Olá, sejam bem-vindos! Vocês estão no Design e Arquitetura, que é ao vivo pela live, está no YouTube e depois vocês podem acompanhar todo o conteúdo nos portais da Altv e do Por Dentro da Mídia. Hoje o nosso assunto será sobre cores, as cores no nosso dia a dia, como projetar e também desenvolver técnicas para ambientes externos, interiores, a decoração, mobiliários e combinar mais peças em vários projetos. Para esta aula de conhecimento e também muita atualizações, vamos aqui receber o Josivan Benegate, que é mestre pela Universidade de São Paulo, formado em Arquitetura, Design, atuante, professor de algumas universidades e da escola e cursos específicos do Senac. Seja bem-vindo, Josivan, e já queria começar por aí. Obrigado, Lu, pelo convite. Cor, agora ela é fundamental e até decisiva na hora do fechamento de um projeto? Eu acho, a cor ela é fundamental, né? A gente percebe que o cliente, num primeiro momento, ele tem a preocupação com a cor. Às vezes ele não precisa entender o conceito ou estilo que você está utilizando, mas ele quer entender a cor. Então, vai ter muita cor, vai ter pouca cor. Então, geralmente é o primeiro assunto que é abordado num questionamento ou numa discussão sobre o design de interiores, quando a gente vai entender o cliente. Dentro desse contexto todo, não está mais só com os profissionais específicos que cuidam de interiores. A gente tem que pensar nesse contexto inteiro, né? A cor é um assunto muito abrangente, né? Então, ela mexe com muitas áreas. Então, a gente pode falar da cor do ponto de vista da psicologia, da cor no uso da decoração, da cor no uso na fisiologia, na química. Então, é um assunto que abrange muito e que muitos, muitos profissionais precisam dessa abordagem da cor pra atualização ou pra utilização nos seus trabalhos, tá? Ela não se restringe ao universo das artes ou do design, não. Hoje o estudo, Josivan, pras cores, como você citou, passa aí por diversas outras áreas, existem aspectos, mas se tem também a busca do que é o nosso dia a dia, né? Nosso cotidiano, né? Porque o relaxamento, a qualidade de vida também passa por percepções sensoriais e a cor ressalta, né? Ressalta, é. Na verdade, a gente precisava utilizar mais a cor, né? Eu vejo muitas abordagens sobre esse assunto, né? Mas são abordagens muito rasas, né? As pessoas precisam estudar mais a cor pra entender mais o assunto e pra fazer abordagens um pouco mais profundas, né? Fiz o convite no início do programa, né? Vocês que estão aí com a gente, acompanhando a live, estão no YouTube, vai ser uma aula, hein? Vamos começar? Então, o que é a cor? Então tá, olha, há muitas discussões sobre o que é a cor, né? E eu faço palestras no mundo inteiro e aí às vezes a gente, sempre que vai falar desse assunto, as pessoas olham para a gente como se fosse um assunto menor, né? E na verdade não é. É um assunto que é muito complexo e que traz um entendimento que precisa ser mais aprofundado, mais estudado, né? Do ponto de vista da física, eles dizem que a cor é luz, né? Se eu tenho luz, eu tenho cor. Se eu não tenho luz, eu não tenho cor, né? Vamos ver, então, um pouquinho aí dessa definição, algumas imagens para a gente também aí compor, né? Esse cenário, né? Sim, 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 sim. Então, ali é praticamente... São borboletas, né? Na verdade que é só uma... Borboletas, né? A natureza só refletindo ali, aglutinada, né? Toda pesquisa da cor, ela está embasada nas observações da natureza, né? Só que a gente faz uma pergunta, o que é a cor? Então, a cor, ela é física? Ela existe ou ela não existe? Então, existem muitas conceituações, mas no final a gente não consegue resolver ou dizer que é uma ou que é a outra, né? A cor, alguns dizem que eu preciso da luz, né? Para ter cor. E aí, esse desenho, ele nos mostra direitinho, ó. A cor está na luz? A cor está em mim ou a cor está na superfície? Há uma abordagem, um entendimento que a cor está na superfície. Só que não, ela não está na superfície, porque a cor, ela está em mim. Então, quem quebra, quem mostra todo esse entendimento, na verdade, são os daltônicos, né? Se a cor estivesse na superfície, os daltônicos não veriam, diferente, tá? Olha, essa relação que precisa ter com o entendimento também, que é a nossa questão, nossa máquina, nosso corpo humano, né? Exatamente. E aí, nós somos seres tricromáticos, né? E tudo que a gente vê de cor é em função de uma mistura de três cores, né? E é muito importante entender esse conceito. Na verdade, a cor, ela é uma sensação, né? Ela não existe fisicamente. Mas se questiona, olha, existe na superfície? Não existe na superfície. E ali, a gente tem também aí a posição já do nosso espectro. Como a gente olha, né? O que chega aos nossos olhos, né? Isso a gente já está organizando o pensamento. A gente já entendeu que a cor não existe, tudo bem, mas agora a gente precisa organizar. E aí, existem dois tipos de cor, né? Que um é a cor luz e outro é a cor pigmento. Lá no Jardim da Infância, a gente aprendeu que a cor... A gente trabalha, né? Com tinta guache, usando cor pigmento, só que a gente chama vermelho, amarelo e azul, né? Na verdade, há uma problemática nesse ensino da cor. Porque se a gente mexeu com tinta, a gente está falando de cor pigmento, tá? E essas três cores pigmento, elas têm outra base. Na verdade, é magenta, amarelo e ciana. Então, são cores específicas. É uma outra sequência, né? Elas saíram de outras, né? De onde saiu esse vermelho, né? Talvez uma questão de tradução, de interpretação. Saiu, na verdade, da cor luz. Então, o que é a cor luz? As primárias da cor luz são diferentes das primárias da cor pigmento. E aí, primária em cor luz é vermelho, verde e azul. Muda completamente. Totalmente, né? Então, a gente precisa entender o que é cor luz e o que é cor pigmento pra gente saber onde está pisando. Cor pigmento é a própria luz. É, chegou uma questão agora que eu queria parar você um pouquinho, que é da Berenice Brás. Novamente, ela... Falta esse entendimento quando você tem mais de um profissional como arquiteto, designer e outros, sentar antes de começar realmente a projetar com as cores? Muito pertinente. Sempre o cliente pergunta qual cor que você vai usar na minha casa. E eu percebo que o profissional, ele não está preparado naquele momento. E aí, ele gera uma insegurança pra esse cliente. O cliente entende que ele não entende da cor. Então, a gente precisa criar metodologia, sentar e planejar a cor antes de utilizar no design de interiores. Esse é, na verdade, o grande segredo. É que as pessoas escolhem na hora ou o primeiro momento. Nunca é o momento da definição da cor. Olha, mais recados aqui. Luciano Iacoca, Ricardo Jardim, Maristela, todo mundo mandando um alô aqui, já estão com a gente aqui na live, no Alviva. Vou anunciar também, a gente tem o WhatsApp, hein? Aqui, ó. Já está comigo, outro aparelho aqui, no qual a gente faz também essa interatividade pra você. Anote o número. É 11-99-180-7664. 11-99-180-7664. Daqui a pouco, eu começo a fazer toda essa apresentação, interagindo com quem está no WhatsApp, quem está chegando pelo Facebook, quem está no YouTube. E vamos pra nossa aula? Vamos continuar com o Josevan? E esse entendimento é decisivo para a composição de tudo. Exatamente. Porque não adianta um edifício ou uma composição interna não se falarem. Inclusive pra você enxergar se uma cor vai combinar com a outra, se ela está interessante, não está interessante. Então, primeiro, a gente precisa prever isso. Se a gente não prever, então você fica sem definição para combinar as cores. E o que são os princípios? Bom, os princípios para a utilização da cor existem algumas regras de harmonia. A gente tem o monocromatismo, o acromatismo. O monocromatismo é quando eu adoto um matiz, adoto uma cor e replico em diferentes tons dentro do espaço. Acromatismo é quando eu uso branco, preto e cinza. Então, a gente há uma predominância desses tons. Depois, a gente tem as composições análogas. Essas composições análogas são vizinhas no espectro. Então, amarelo, vermelho, laranja, todas elas são vizinhas. Depois, a gente tem os contrastes ou complementares. O nome já fala. A gente chama de complementares porque elas se completam. Então, quando o meu olho eu acho um vermelho, ele fica procurando um verde para se equilibrar. Então, é importante que a gente... Olha o sensorial, os sentidos aí falando mais alto e essa composição. e sentou com o cliente, tem que fazer esse teste, né? É verdade, é. E aí, depende da intenção que você tem no espaço, da quantidade de luz, se o pé direito é alto, se o pé direito é baixo, da cor dos móveis. Então, é importante que a gente tenha uma definição do espaço. Vamos ver lá na tela um pouco desses princípios, a gente reforçar aí todos esses recados e colocar, gente, no dia a dia de como fazer aí bem o seu projeto e entregar aí todo o trabalho, né? Então, aquilo que a gente falou que é a pirâmide é o espé. Isso, isso é o espé, é o disco das cores, né? Aí a gente tem as cores básicas, né? As primárias da cor pigmento, né? Que a gente usa mais cor pigmento. Então, a gente tem primeiro o amarelo, o magenta e o ciano. Da mistura do amarelo com o magenta, a gente tem o laranja, né? Do magenta com o ciano, a gente tem o roxo e do ciano com o amarelo, a gente tem o verde. Depois a gente vai para as cores terciárias. É importante defini-lo uma coisa, olha. Se eu misturo um amarelo com o laranja, a gente tem uma cor chamada de amarelo alaranjado. Se eu misturo o magenta com o laranja, a gente tem o que se chama de magenta alaranjado. As pessoas entendem que o amarelo alaranjado, o laranja e o magenta alaranjado são uma coisa só. Então, é como se a gente não conhecesse as cores terciárias. Então, é muito importante entender o disco cromático para, inclusive, aplicar no design de interior. Às vezes, você está aplicando um amarelo alaranjado e está dizendo que é um laranja. E não é um laranja, é um amarelo alaranjado. E dependendo da iluminação, vai aparecer. Exatamente. E aí, o cliente vai falar mas eu pedi uma estampa e é outra. Não, você vai falar mas está dentro da escala, mas não adianta. Esse ponto é muito fundamental. Isso a gente fala das dimensões das cores. As cores têm dimensão como essa mesa tem dimensão. Então, o que diferencia uma cor da outra é exatamente suas dimensões. Então, primeiro, a gente tem o que chama de matiz, o rio. Então, o matiz é a própria cor. Então, eu tenho magenta, magenta rocheado, roxo. Então, essas 12 cores que a gente vê no disco, eles são, na verdade, as 12 matizes. Existem discos que têm mais matizes, mas a gente não consegue mais dar nome para elas, né? Então, eu gosto muito desse disco de 12 cores. Aí dá para ser descoberto. Sim, exatamente. Sendo descoberto. Dá para especializar, né? É isso mesmo. A gente tem a luminosidade, né? A luminosidade é quando eu pego esse matiz e misturo com o preto ou com o branco. E aí, a gente vai ter uma outra... Com o preto e o branco para o equilíbrio, né? Exatamente. A gente vai ter outras tonalidades, né? E aí, essas tonalidades, a gente pode compor com o matiz que foi escolhido. À medida que sobe ou que desce esse matiz, né? Ele vai perdendo sua dignidade. Ele vai tendo uma outra característica. Só para você entender uma coisa. A gente acha que todos os pretos são iguais, né? Só que não. Os pretos, eu tenho pretos mais azulados, pretos mais esverdeados, pretos mais amarelados. E aí, você precisa sempre colocar uma cor perto da outra para você entender se elas combinam ou não combinam ou são próximas, são familiares. E aí, depois, a gente tem saturação. Saturação é quanto mais pura a cor é, né? E aí, essa cor pura perto de uma cor que já está desaturada ou que já está misturada, ela perde força, né? Então, saturação é sempre a cor que vai chamar mais atenção. Toda vez que você quer chamar atenção, é melhor usar uma cor saturada. Esse aqui é a esfera de cores de Jean Ethan, que é um pesquisador da Bauhaus, e aí ele distribui. Isso era bem o que eu estava falando. É como se fosse uma laranja, se a gente cortar no meio, vocês vão perceber que a gente tem um matiz mais puro, mas que esse matiz vai recebendo influência de preto, de branco, de cinza, e ele vai mudando a sua dignidade, vai mudando a sua cara. Recentemente, você teve algum, passou por alguma situação, algum projeto no qual você teve que fazer uma intervenção maior por causa das cores? Ou, um outro exemplo, você teve que entrar no projeto para corrigir? Eu dou bastante consultoria sobre isso, Lu, e aí a grande dificuldade são as composições. A gente está numa fase dos bege, então todo mundo usa bege, na verdade eu percebo que é um medo de errar, é mais fácil usar bege do que fazer as intervenções. Apesar de pesquisar a cor, eu não tenho um estilo muito colorido, não, eu sou mais monocromático, então eu gosto de neutralizar os fundos de trazer muito colorido em quadro, em objeto, porque a gente pode mudar também. Então eu faço muito isso, esse trabalho de harmonização. Que também seja um designer de interiores, alegre, alegre, mas com outras possibilidades de mudanças. Exatamente. Que dependendo do que você acaba aplicando ou definindo, você compromete também a duração daquele ambiente. É isso mesmo. E a gente passa por ciclo, cada vez mais. Num ano a gente muda tanto de ambiente, muda um móvel, tira de um lugar para o outro, imagine um ambiente também, uma área maior, toda planejada, se quer também ter essa mobilidade. Eu acho isso importante, porque é inverno, é verão, o cliente quer mudar a casa e aí essa facilidade, essa flexibilidade. E essa tendência, José Ivan, para esse público mais jovem, que não quer fixar moradia, não quer realmente ter relação muito mais afetiva e às vezes, o imóvel se torna uma relação afetiva, você não deixa o local por várias outras situações e motivos. Mas esse novo jovem, esse jovem que quer realmente morar em várias cidades ao longo de um bom período, não fixar tanto em residência e ter espaço cada vez mais para usar, ser utilitário e usar em compartilhamento em áreas comuns. Geralmente, são os edifícios hoje que a gente chama de estúdio, que são os apartamentos mais pequenininhos. Como trabalhar num espaço menor dessa maneira e atender a expectativa desse jovem que está totalmente antenado com as tendências? Tá bom. Lu, eu, na verdade, sempre que me perguntam sobre cores, eu dou uma dica. E há umas regrinhas de mercado que me incomodam, sinceramente. Ah, então fale essas regras que eu ia pegar na minha próxima pergunta. Elas são assim, se o espaço é pequeno você coloca cores claras, porque vai ter a sensação que é maior. Se o espaço é grande você pode colocar cores escuras. Isso não existe, Eu nunca vou ter um espaço grande, mas eu quero investir, eu quero colorir no meu espaço pequeno. Eu tenho feito os espaços que são muito pequenos e eu coloco cinzas mais fechados, né? E, na verdade, não diminui nenhum centímetro do espaço. Então, o grande segredo são os contrastes, tá? Então, vamos lá, eu posso pintar o espaço de preto, mas eu preciso ter elementos molduras, mobiliários, sofás, com outras tonalidades para que a gente crie contraste e que crie uma facilidade para o olho identificar. E sem considerar as harmonias, né? também, de repente, você traz um verde, traz um amarelo, traz um azul e compõe isso sem medo, porque no final a gente pode compor tudo, não tem nenhum problema, né? É, acho que é aquela vontade de querer uma qualidade de vida buscando o estilo que você quer, né? E como você acha que é prático e fazer. E hoje, os profissionais precisam ficar atentos, né? Voltar realmente a usar todas as ferramentas lá de pesquisa que passa também para uma conversa, um convívio, né? Direto com o cliente, pelo menos as reuniões aconteceram nos ambientes no qual você está pensando em projetar, para sentir e ter essa sensação. Porque tem iluminação para dia, tem iluminação para noite, tem cores para dia, cores para noite. Sobre cores e iluminação. Aqui nós estamos no estúdio, recebemos a iluminação de frente para nós aqui na mesa, temos no alto, temos na lateral, realmente aqui é planejado para ficar com essa silhueta, a maquiagem aparecer, essas cores e o fundo que vocês estão aí também trabalhando, também está sendo trabalhado e vocês visualizando agora. A luz corresponde muito, né? O tipo também de equipamento, de iluminária e a própria lâmpada, Isso. A luz é muito importante, porque a luz, ela na verdade altera. Então, eu posso adotar, por exemplo, um laranja dentro do ambiente e aí depois eu adoto uma iluminação mais azulada. Eu altero completamente a cor da parede. Então, é a história da cor pigmento, a tinta que vai na parede é a cor pigmento e a luz que joga é a tal da cor luz. Então, a gente precisa ter um cuidado com o que você coloca, precisa ter cuidado com o índice de reprodução de cores. O mercado trabalha assim, ele vai sempre falar que o IRC precisa ser adotado mais alto, né? E que as lâmpadas incandescentes tem esse IRC mais alto, só que não é bem assim. Ah, você tem prática, a consultoria, o que importa, Lu. O que importa é o espectro. Então, quando o fabricante fabrica uma lâmpada, ele fornece para a gente um espectro, um gráficozinho para a gente entender, olha, essa lâmpada reproduz bem vermelho, reproduz bem verde ou reproduz bem o azul, por exemplo. As lâmpadas incandescentes, elas reproduzem muito mal o azul. Então, não é a lâmpada recomendada para colocar ou para valorizar uma parede azul, porque ela tem tanto amarelo que se eu colocar uma lâmpada incandescente sobre uma parede azul, ela vai arrochear. Então, você quer uma parede arrocheada ou você quer uma parede azulada? Então, ao comprar a lâmpada, atrás, na ficha técnica, a gente vai no catálogo. E aí, você entra no catálogo, lá no fabricante, solicita o catálogo, baixa o catálogo, o download, o PDF do catálogo e aí, para cada lâmpada, eles dão esse espectro e você vai fazendo essa análise. Reproduz bem azul, reproduz bem vermelho, reproduz bem amarelo e aí você vai saber se a cor, se a lâmpada está bem ou não, é ideal para a cor que você quer. E pode também ser um aliado, ser um recurso, não vai poder mudar a parede, vai ser daquele jeito mesmo ou se é aquela área maior está puxando, está seguindo para aquela cor, vamos trabalhar então para a iluminação, para valorizar na mensagem final, que é o tal do contraste. Exatamente. Vou mostrar ali também algumas imagens do contraste para a gente aí descrever mais e ter esse equilíbrio nessa conversa que eu falei, vão ficar por dentro do que são as cores no nosso dia a dia, né? É a aplicação corretamente e ter esse equilíbrio nessa harmonia com essas dicas, hein? Faz o download, busca junto ao fornecedor e trabalha aí com todos os seus recursos desse jeito. O contraste, ele é conseguido, além da iluminação, né? Pode ser um recurso para trazer esse contraste, mas também a colocação das peças. Sim, sim. Pode chocar, né? Pode ser um branco e um laranja. Isso se chama contraste simultâneo, né? E aí é bem o contraste. Se você observar, Lu, a gente tem dois quadrados grandes, que é um preto e um cinza, e dentro a gente tem dois quadrados que parecem diferentes, né? Então tem um quadrado que está mais clarinho e outro quadrado que está mais escuro. Na verdade, a cor muda em função de fundo, tá? Então se eu, por exemplo, fui para a praia e não me queimei e quero parecer que estou mais queimadinho da praia, é só colocar uma roupa preta que você, aliás, desculpa, branca, que vai ressaltar. E se quiser o contrário, você usa o preto. Já fiz essas experiências, já participei dessas experiências e já recebi também muitos elogios. Ah, você foi à praia, está broseada. Não, não fui. Eu fui, mas não tinha só. E ó, se a gente observar, a gente está falando da mesma cor, né? Mas que muda em função de fundo. De fundo, né? Então, entender essas oposições e quando você usa cor A, cor B ou cor C e que fundo você está colocando é muito importante, tá? E os recursos que a gente, às vezes, mistura junto com o fundo da cozinha, das prateleiras, por exemplo, espelho? Espelho ajuda? O espelho não ajuda. Na verdade, ele reflete a cor, né? Mas ele não muda essa cor. E aqui a gente tem outros dois casos e aí a gente já trabalha com mais cor. Por exemplo, você vai perceber que o amarelo que está em cima do azul, ele grita mais, né? Mas na verdade tem duas cores. E o oposto, né? Porque o oposto do laranja é o azul. Então, esse azul joga um pouco de... Esse laranja joga um pouco de azul em cima do desenho. Então, eu posso fazer uma cor ficar mais escura ou mais clara em função do fundo que eu adoro. Eu vou dar mais um alô aqui para as pessoas que estão escrevendo. A Mariane Batalha, que esteve com a gente no programa anterior, me dando um alô, acompanhando aqui detalhes. É arquiteta do escritório Batalha, sempre aqui com a gente participando. Um abraço, viu? Obrigada aí pela audiência. Vamos compartilhar. E tem mais. Beto Pereira, Ramon, Juan, Juan Ramon, acho que os dois cadastros estão valendo. É audiência, é compartilhamento. Vamos fazer. Temos também aqui Isaac, Ben, Benedito, Benedito, Síria, Salas, Cabanas e mais um aqui, aqui chegando, Elaine Silva. Muito obrigada pelo todo compartilhamento compartilhamento e vamos aqui seguir. Manda sua pergunta, manda o seu comentário. Pergunta, aproveita agora. Estamos com uma pessoa que entende tudo sobre as cores e as cores para o nosso cotidiano. Seguindo, quais são essas técnicas que a gente tem que pensar também na hora de uma escolha do material, da tinta, passando pela especificação técnica, mas também pensando nesse ambiente, ele vai ser para longo prazo, curto prazo e como deixar um recurso se lá na frente não era a cor certa. Tá. A gente precisa, antes, eu sempre dou uma regrinha, eu acho que o caminho é observar a natureza. Se a gente observar as composições que existem na natureza, a gente não precisa de professor de cores, né? Porque a plumagem, as pedras, a água, o rio, então a natureza ela é muito perfeita nisso. Então um bom exercício seria observar. Quando a gente aplica em design de interiores, na verdade, já aquela ideia de prever, sei lá, criar um desenho, colorir o desenho, pegar uma foto, aí você dessatura essa foto, ou seja, você tira a cor da foto, você pode colorir em cima, que é uma ferramenta poderosa para você entender como vai ficar aquilo antes. Hoje na internet, tem muitos aplicativos de fornecedores de tintas que você consegue prever. Então esses aplicativos, essas ferramentas, elas ajudam um pouco no processo no primeiro momento. Só que às vezes, em função ou da luz natural ou da luz artificial, isso muda de certa forma. Então um segredinho é assim, faz, coloca no lugar, vê se deu certo. Se deu certo, fica. Se não deu, tira. É assim, é o olho que responde. Não tem outro caminho. Vamos ver aqui mais avanços e técnicas aqui selecionadas pela produção para a gente entrar mais ainda no clima, do que são as cores aí no cotidiano. São imagens que a gente pode também trazer aí, depois fazer uma busca dentro das palestras do Josivan e também de todo o conteúdo que hoje fica disponível na internet para a gente entender. Daqui a pouco a gente vai ver essas imagens. antes vou te perguntar o seguinte, já saiu as tendências para o ano que vem? Existe um núcleo, um grupo de pensadores que aí acaba tendo toda essa tendência e com influência principalmente na indústria automobilística. Sim, sim, sim. Essas tendências elas nascem em Paris e aí elas na verdade tentam orientar a indústria de que caminho fazer e do que utilizar. Lu, eu vou ser sincera com você, eu não acompanho essas tendências, eu não consigo porque elas mudam muito rápido e aí para mim fica enviável. Mas o fator é isso, é muito mais pro lado de produto. É mais comercial, é mais marketing do que utilização. É necessário, é, porque a gente começa assim, nossa, a gente anda pelas ruas só tem carro de tal cor e são carros novos, lançamento só naquela tendência. Aí aquilo, a cor do carro também está na cor dos móveis. A cor dos móveis também está nas cores das paredes e daqui a pouco os edifícios, a parte externa você vê aquele tom espalhado. O objetivo é bem esse, na verdade, primeiro a cor ela toca, ela é definida com três anos de antecedência. Então, o que a gente está usando hoje, três anos atrás já foi definido. E, na verdade, primeiro ela vem para a moda e aí na indumentária se lança as coleções e depois ela termina tocando outras áreas. Só que assim, na roupa é mais rápido mudar, é mais fácil mudar, você tira a roupa, tudo bem. Mas no carro, na arquitetura é mais complicado. É que é bem de consumo, se for comparar valores. Essa tendência ela não muda tão rápido assim. Então, eu entendo que no design de interiores, na arquitetura, ela leva dois anos, dois anos e meio para poder a gente amadurecer essa ideia de colocar a cor. Então, ela fica por um tempo mais prolongado. Na roupa não, ela muda de seis em seis meses mesmo. E a criatividade, como eu estava falando, as técnicas, a gente vai conversar a ver agora as imagens, ela passa muito pela cabeça de quem está ali criando. porque assim, existe uma tendência para o tom cobreado. Então, vamos trabalhar com desenvolvimento de mais produtos e outras situações. Ali a gente já começa a ver algumas técnicas, alguns avanços. Essas são as harmonias. E essas harmonias, na verdade, elas vão tentar criar uma forma de compor. É como eu já tinha dito. Essas harmonias, elas são regrinhas para você não errar tanto. Isso é acromático. Então, isso é um trabalho que tem muita cor. Eu gosto muito. Aquele amarelo, ele está em todo lugar, né? Sim, é um amarelo esverdeado. Esverdeado, né? Isso, ele tem um pouquinho de verde como pigmento compositivo. Depois, a gente tem o acromatismo, que eu já te falei, onde a gente usa o preto, o branco e o cinza, né? Como... Na verdade, ele é pouco expressivo, né? Quando a gente trabalha com essas paletas acromáticas, ela termina não chamando muita atenção. Depois, a gente tem os monocromáticos. Monocromático, a gente adota um tom e faz e usa em todo o espaço. Considerando que eu posso usar o branco, o cinza e o preto, que são cores neutras também, dentro desse contexto, tá? Aí, olha, olha lá no canto espectro, né? Isso. Com toda a tabela ali. Essas são análogas. Análogas são vizinhas, né? Então, eu posso usar um azul, um verde, um amarelo, né? Que eles estão ali do ladinho e a gente... Eles estão sempre próximos, mas eles começam a chamar mais atenção, né? Começa... Ah, que azul tá lindo, hein? Exatamente. Começa a ficar mais colorido o espaço. E a gente tem complementares. Como eu já falei, as cores são apostas. Geralmente, a gente acha que essas composições não são harmônicas, mas elas são, tá? Elas se completam. Então, se eu usar um azul numa poltrona, eu posso usar lá no sofá. É, se você chegar na casa do cliente, às vezes, aquela foto ali, ó, da sala. Sim. Chega só com as almofadas primeiro naquele tom de amarelo pra verde, ela fala, no meu sofá que é cinza. Não, muita coisa, né? Mas é na composição, né? Que a gente percebe. O contexto fica que a gente enxerga. Completo mesmo. Aí a gente tem que complementar e dividir das simples. Porque, assim, as opostas, elas chamam muito a atenção. Quando você não quer chamar tanta atenção, você pode dividir. Então, é como se eu tivesse duas opostas. Uma eu uso e pego as vizinhas da outra lá em cima, tá? Então, ele forma um triângulo, né? Eu termino usando três cores, uma que é oposta e a oposta do outro lado sai, né? Ela termina não sendo usada e a gente usa as vizinhas. E esse laranja, realmente, ó, na cadeira, lá no tom da onde ele está vindo, na paisagem. Exatamente. A fonte de inspiração está na natureza. É verdade. A gente tem as complementares divididas compostas que aí eu tenho quatro tons. Eu renego as opostas e uso as suas vizinhas, tanto do um lado quanto do outro lado do disco. E aí a gente termina tendo quatro tons para trabalhar. E aí ele... Olha, as duas almofadas, elas estão de frente, né? Isso, exatamente. E elas chamam muita atenção, né? Vou pensar nessa composição. Gostei, viu? Ela dá muito... Ela dá uma diversidade maior. Depois a gente tem policromia. Policromia é quando eu tenho muita cor, eu posso usar tudo, mas a gente precisa criar uma certa harmonia, né? Eu não posso pôr essa cor de qualquer forma, né? Então... Fica confuso, né? Fica confuso. É muito chamativo sempre. A gente tem um mestre que faz isso, o Sig Bergamim, ele é fantástico. Ele usa muito bem as cores. E as tríades, a gente tem um triângulo que usa três cores. As pessoas se basam muito no uso do vermelho, azul e amarelo, mas a gente tem outras harmonias dentro desse contexto. E a gente tem o quadro que a gente usa quatro cores e a gente pula de duas em duas cores dentro do disco cromático e ele também dá uma diversidade. A gente termina tendo quatro tons aí para trabalhar dentro do espaço. Puxa ali na cama mais clara para a gente para chamar a atenção. Agora, esses já são aspectos, mas do ponto de vista psicológico, né? E aí a gente tem o branco que traz a pureza, traz a limpeza, né? Eu sempre falo que a gente pode usar de tudo, né? Mas depende. Qual o espaço que eu estou aplicando essa cor? O que eu quero? Qual a intenção que eu tenho com relação ao cliente? Então, a gente precisa considerar isso. E aí, esse branco, a gente tem que entender também que essas cores mudam esse contexto, elas mudam esse significado em função do tempo que elas estão sendo aplicadas. Então, a gente precisa acompanhar isso melhor, esse sentido que a cor toma em determinada época ou em determinada cultura. Cultura, né? Vamos ver a próxima. A gente tem o preto, né? O preto, algumas pessoas falam que é a ausência da cor. Eu discordo um pouco. Eu acho que o preto está lá e ele é lindo e pode ser usado e pode ser neutralizado junto a outras... Neutralizado. Exatamente. Essa é a questão. Tanto com o branco como o preto, né? E o cinza também faz a mesma coisa. Aí, a gente tem o amarelo que é mais alegre. Eu me incomodo um pouco com essa composição. Eu acho ela demais, né? Essas cortinas poderiam ser brancas. A gente pode usar a cor, mas também não precisa exagerar tanto, né? E ela vai causar sendo dentro de um quarto ou deixar mais agitado. O amarelo, ele chama muita atenção. Então, o ideal é que ele esteja pontualmente em alguns detalhes. A gente tem o laranja e o laranja, ele abre o apetite, ele dá fome, né? O ideal é que a gente use detalhes do laranja. O excesso do laranja, ele termina sendo um pouco demais, né? Vermelho, que é a cor da paixão. A paixão. A pimenta. E aí a pimenta. Sempre a pimenta. Mas o vermelho também ele é cansativo quando ele é demais. Então, se você quer que as pessoas permaneçam pouco tempo nos ambientes, então... Manda vermelho. Manda vermelho. Ah, então, eu acho que está muito... muito sendo aproveitado de outras formas, né? Talvez a pessoa não dê o sentido que deveria para aquele espaço. E o roxo? O roxo é a cor da religião, né? Na verdade, as pessoas usam pouco o roxo, tem um certo preconceito, por exemplo, de onde eu venho, o roxo é a cor da morte, né? Então, as pessoas têm um pouco de preconceito. Mas a gente colocando ele em doses não cavalares, né? Entendendo onde vai colocar, você vai ver ali no espaço de cima, no primeiro, né? Superior à esquerda, que a gente tem uma composição linda, né? Agora, nos outros espaços já estão mais marcados. Isso muda também de cultura para cultura. As pessoas vão escolher de acordo com o que elas acham conveniente. O azul, né? O azul é uma das cores mais favoritas, né? A cor mais favorita em todas as culturas. As pessoas preferem o azul, né? E o azul, ele em tons mais claros, ele traz uma suavidade, um refrescar, um aconchego. E o tal do verde? O verde, dizem que é a cor do equilíbrio. E por incrível que pareça, na Idade Média, o verde não tinha. O verde era a cor da doença, né? Então, hoje, o verde tem uma relação com saúde, com bem-estar, mas na Idade Média não tinha essa mesma leitura, né? O verde, eu acho que é uma cor que a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Ele, às vezes, chama muita atenção. E muito, em excesso, ele não traz uma... um ambiente, não traz um ambiente muito bacana, que eu gosto mais em detalhes. um rosa, né? É, exatamente. O verde rodo da mangueira. Aí cria um contraste. Se não combina, vela da mangueira que combina. Exatamente, é isso mesmo. Mas é o tal da ousadia, né? Às vezes você precisa avançar, né? Depois a gente tem o marrom. O marrom, a gente usa muito como cor neutra, né? Só que a gente tem que entender que os neutros são o branco, o preto e o cinza. Marrom não é neutro. Marrom é um matiz como qualquer outro, tá? Então, a mídia vende como cor neutra. Eu não enxergo dessa forma. Nenhum livro de literatura sobre as cores vai dizer que o marrom é uma cor neutra, tá? Então a gente tem que usar ele como a cor do espaço de verdade, não como a cor que vai neutralizar. Neutralizar, né? E a próxima? É o rosa, o rosa traz esse contexto de feminilidade, da menina, da adolescente, então. É muito engraçado como o rosa é feminino, mas ao mesmo tempo como as mulheres odeiam o rosa, viu? Eu tava lendo uma pesquisa sobre as cores e o rosa é a cor mais... Ah, hoje eu tô de rosa, eu gosto. É a cor mais destestada entre as mulheres, é muito engraçado. Rosa e predominando aqui um vinho, né? É, que aí você tá fazendo uma composição, né? É, e aí fica bem. Que é marcado, né? É. Aquela questão novamente que passa pelo nosso dia a dia, né? Aquela questão também de gênero, né? Exatamente. Que aí você tem azul pra definir também gênero e o rosa pra definir gênero. Ele não pode. Vamos misturar tudo que tá muito sério. Deveria misturar mais, né? Você, nessa nossa passagem aí por ambientes, mencionou que de onde você vem, o rosto tem outro significado. Então, conta um pouquinho da sua formação. É, eu não sou de São Paulo, mas eu me estabeleci aqui. Na verdade, eu sou do Piauí, né? E aí, em 2001, resolvi vir embora pra São Paulo. E eu vim, na verdade, buscando talvez um posicionamento com relação à moda, que eu fui estilista por muitos anos. Mas aí não deu certo a moda, eu terminei enveredando pro universo da arquitetura e do design de interiores, né? E aí trabalhei durante um período com moda em São Paulo, né? Que foram, a moda abriu as portas pra outra área. Depois eu fiz design de interiores, depois eu fiz arquitetura, e aí comecei a atuar, depois veio a docência, e aí hoje a gente trabalha no escritório, como professor, viajo o Brasil todo dando aula. É, aonde você dá aula? Bom, eu dou aula no SENAC, né? No SENAC Lapatito. Dou aula na UNIP, da Marquês. Dou aula no IPOG, que é um instituto de pós-graduação que eu viajo o Brasil todo, dando aula de uma disciplina chamada a cor aplicada ao design de interiores. E eu dou aula na E-Tec Carlos de Campos, né? Que é uma E-Tec que tem um curso, que tem um curso de design de interiores. E o entendimento, né? E como estão os recursos, né? Eu trouxe aqui um livro, inclusive você falou, SENAC, que é o Guia Completo aqui da Cor. Antes aqui da abertura, eu mostrei ao Josivan, que recomendou, falou que é esse livro, já mostrei outra oportunidade. Ele está na segunda edição, e é um livro essencial para a consciência das cores. É do Tom Fraser e Andam Banks. Ele é adotado, e como que está também a nossa enciclopédia, a nossa biblioteca para esses cursos, começando pelo ensino básico? Tá. Na verdade, a gente tem pouca literatura sobre as cores, né? E há uma complicação nesse estudo, porque cada autor fala uma coisa. Então, você estudou o Guia Completo da Cor, às vezes ele traz algum ponto de vista que discorda, por exemplo, de um outro autor. Então, é um assunto que já começa muito crítico desde a base. Mas eu acho que o Guia Completo da Cor, para quem está começando, ele é um livro bacana, né? Ele é um livro bacana de começar a leitura, porque ele traz por caminhos talvez mais fáceis, né? De entendimento da cor, tá? E, Josivan, dá tempo. Você está sempre nas universidades, lecionando. Está chegando aqui perguntas dessa maneira. E dá tempo para fazer mais pesquisas? Como que é o seu dia a dia, né? Como que você busca essa atualização sobre cores? Na verdade, eu sou mestre pela Escola de Ciências Humanizadas e o mestrado, ele nos dá essa base, né? Esse entendimento para fazer as pesquisas. Dentro da própria universidade, às vezes a gente faz orientações de trabalhos, né? E a gente tenta estar atualizado. Então, eu faço algumas pesquisas que eu tento entender algumas questões comportamentais, né? Por exemplo, o uso da cor na indumentária, né? Nesse momento, eu estou inserido em processos que vão entender a cor do ponto de vista do processo criativo de outras pessoas. Então, eu fico procurando entender por que fulano usa essa cor e não esta. E qual é o processo criativo dele. Então, é uma área que eu tenho me dedicado, né? E eu tenho tentado entender. O meu mestrado, a gente pesquisa o trabalho do Christian Lacroix, né? É, essa pergunta que está chegando aqui do Maurício Pontes, querendo essas referências, né? O que você indica, né? Seguir quem, buscar, saber mais da carreira, de quem está aí projetando, trabalhando desta maneira, com a cor sendo um fator aí essencial e importantíssimo na hora de fechar um projeto. Tá. Olha, no Brasil, a gente tem uma referência, né? Talvez referência de literatura, de literatura, que é o Israel Pedrosa, né? Israel Pedrosa é um livro em português de um cara que é brasileiro e que é referência nesse assunto. Com relação ao design de interiores, a gente tem o Sig Bergamim. Para mim, ele é o arquiteto das cores. E que mistura. E que mistura, sem medo. Ousadinha. E aí, as pessoas falam assim, ah, mas ele mistura muito. E aí, eu vou te dizer que, para mim, o Sig Bergamim, ele se encontra no momento que é a maturidade do design de interiores. A gente, às vezes, vai para os bejes, para os cinzas, porque a gente não tem entendimento mesmo da utilização da cor. Então, quando chega no nível... E a segurança, né? Quando chega no nível do Sig Bergamim, aí a gente está maduro. A gente entende exatamente o que é a cor. Vamos aproveitar, então, para ver algumas cidades, né? Algumas imagens de São Paulo e Rio de Janeiro. Porque as cores é o nosso dia a dia. É o que alguns nomes, né? Além do Josivan, muita gente já estuda que representar, deve-se representar, as cores devem representar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. É olhar para essas fotografias, é saber que a gente está fazendo a cidade, fazendo o espaço externo, os interiores, mas essa composição maior que é viver em grandes cidades, né? Verdade. Alice, o que te chama a atenção em São Paulo quando a gente fala em cores? Assim, na verdade, a gente trata São Paulo como uma selva de pedras. Então, as pessoas insistem em dizer que São Paulo não é colorida. Ah, eu olho e vejo tudo assim. Gente, é só olhar direito. É melhorar a percepção. São Paulo é super colorida, né? A gente tem penas, fachadas, vegetação, a água. Então, São Paulo é mais colorida do que a gente possa imaginar. Mas as pessoas insistem. Talvez a gente tenha uma região, uma área que seja acinzentada, mas, de modo geral, a gente tem muito colorido inserido em São Paulo. Ainda mais do ponto de vista do observador, da pessoa que está andando, né? A gente pode também ir para outras cidades, como a sua, né? Como o estado do Piauí, buscar referências lá. Eu separei aqui a referência Rio de Janeiro, né? A gente está aqui próximo a São Paulo, a gente sempre está lá. E Rio de Janeiro tem essa característica de trazer esses tons e esses calçadões. eles acabam também demonstrando o ânimo e o humor do povo carioca, né? Na verdade, a cor, a escolha dela também tem uma relação com o entorno, né? No Rio de Janeiro, a gente tem um problema da marizia, né? Então, as empenas não são tão coloridas. Olha que interessante para quem está no projeto pensando em cor, pensar também em qual é a demografia, né? Exatamente. Aonde você, para onde você está projetando, em qual cidade você está. Porque essas interferências naturais, elas interferem também no projeto final. Também interferem, né? E não vai ter uma duração nessa cor. Isso, você coloca a cor na empena, mas ela vai durar pouco, né? Não vai ficar lá por muito tempo e aí requer uma manutenção. A não ser que você tenha tempo, né? E disponibilidade para essa manutenção da fachada, você termina tendo uma dor de cabeça aí, né? Então, eu acho que é um ponto. Mas também acho o Rio super colorido, super harmonioso. ainda mais com o uso do paisagismo, né? Que o paisagismo ajuda muito no Rio, que é uma cidade que talvez tenha mais vegetação do que nós aqui em São Paulo. E a aplicação de produtos, né? Hoje já vem uma tendência, né? Tanto para design como para arquitetura interna, porque já vi muita coisa interna, também usando, inclusive, uma composição nas paredes, das pastilhas. E as pastilhas, elas agora trazendo também o movimento que se quer para aquele ambiente. Com cores e essa mistura dessas pastilhas transformando em mais do que um mosaico, né? Sinalizando o que se quer de mensagem para aquele ambiente. É verdade. A gente tem a tinta, que a tinta é uma pele, né? Na verdade, se a gente pegar a nossa pele e expor muito tempo ao sol, ela vai craquelar igual a tinta. Eu acho que essas referências de cerâmicas, de pastilhas, são outras formas, né? De valorizar também a cor. O que acontece é que, assim, ela tem uma vida útil maior. Então, se eu colocar lá uma pastilha, a pastilha vai durar mais tempo, talvez, do que a tinta, porque essa tinta, ela vai desbotar, ela vai se apagar. E você precisa alterar. Vamos ver mais recursos, ver mais edifícios. Esse aí foi feito pelo arquiteto, nós assistimos uma aula essa semana passada. Rui Otaque, né? Rui Otaque, né? Que é o trabalho das cores, que independente aí da região, você tem que trabalhar também com a questão de que dê a forma e dê a cor para ser diferenciado. Ali tem uma boa composição. O Rui Otaque, ele foi muito inteligente nessa proposta, né? Eu entendo, eu acho que isso é habitação de interesse social. Então, ao invés dele pintar toda a empena, né? Porque a gente entende que depois é difícil a manutenção, ele coloca pequenos detalhes, né? E aí ele vai trabalhar contrastes e esses contrastes dão uma alegria. Então, eu acho que ele colocou a cor na dose certa e com a alegria que precisava para o... Na palestra, ele falou uma coisa tão interessante, eu tive a oportunidade de assistir, que cada morador pôde escolher a cor da sua janela, a cor da sua varanda. Então, chamou lá um por um, que foi na região aí da Zona Sul, Heliópolis, um atendimento aí com as três esferas do governo, né? E eles escolheram uma outra região, né? De habitação popular e construções aí de que são independentes, né? Mas olha o capricho, né? É, na verdade, a gente tem contrastes, as cores são mais saturadas, agora, isso é muito bacana para uma identificação. Em algum momento, a gente começa a perceber que essas casas parecem que se repetem, né? E a pessoa, ela perde o referencial, mas qual é a minha casa uma vez que elas são tão iguais? Quando você bota a tinta, bota a cor, o colorido, ela termina trazendo uma identificação. Aquela casa laranja é minha, aquela casa verde é a casa do meu vizinho, né? Então, eu acho bem bacana essa... Queria muito que eu corresse mais incentivos, né? Para as casas populares, para as regiões. Para ser mais coloridas, né? É, para todo mundo ter essa sensação, que passa uma boa sensação, né? A gente não tem... E a busca pelo... Ah, eu vivo bem, eu estou com a minha fachada da minha casa pronta, né? José Ivan? E a alegria que traz, né? Essa cromaticidade toda das fachadas. Vamos ver mais. Aqui já um outro trabalho também do Rui Otaque, né? E aquilo que você falou lá na escala do vermelho, né? Tem que se trabalhar e olha o movimento que se deu ali a esse edifício, né? Em função dos tons que ele tem também, né? Que ele tem linhas e linhas em diferentes tons e que se harmonizam com o paisagismo. Está vendo ali a questão da complementaridade? Então, eu tenho um jardim verde que se harmoniza com a fachada avermelhada. Muito interessante. Só coisas boas, né, gente? Ah, aqui o trabalho é feito dessa forma. Agora, vamos entrar também em ambientes para a gente fazer essa análise, esse passeio, aproveitar aqui o José Ivan com tanto conhecimento para a gente perceber pelos olhos do José Ivan e essa narrativa do que a cor é representativa dentro de um projeto. Vamos ver aqui mais fotos de interiores nos quais a gente trabalha. Eu separei aqui porque é comum a gente falar assim Ah, você usa muito internet? Você usa muito pesquisa? Esse edifício é de um lugar que a gente usa muito que é do Google. É aqui em São Paulo na Faria Lima num trecho muito bacana de edifícios que parece que se repetem por causa dessa pele, né? Esse vidro na frente. Só que a arquitetura desse prédio que inclusive tem um brasileiro envolvido ele quis fazer esse vão e o prédio começa lá a partir do sexto andar em diante. E por quê? Para esse representativo no tamanho que ele precisa para a cidade de São Paulo ser uma marca e trabalhar com isso. E esse tom que aparece também nessa pele, né? Buscando, vale lembrar, sabe o quê? o logotipo, né? O que quando a gente digita e aparece na internet www.google.com.br as cores que formam a logomarca desse buscador desse serviço de pesquisa, né? A gente vai avançar aqui nas fotos a gente já vai estar mais à frente dentro do edifício. Olha lá o que eu falei. Olha o Google. E as cores que estavam lá, né? Tem uma relação. Isso para a área comercial? Tem. Na verdade, esse espelho ele reflete o entorno. Então, o espelho a gente vai ter um prédio azul ou vermelho vai depender. Então, ele mostra multifaces, né? Na hora de projetar porque às vezes uma hora vai estar vermelho outra hora vai estar amarelo porque dependendo do ângulo que você olhe você tem todas as cores aplicadas lá, né? E esses rasgos... Para a área comercial foi importante isso, né? Foi. Sim, sim, sim. Porque isso aí é recepção aqui em São Paulo do prédio. Vou pedir para avançar mais um pouquinho. Olha a sequência, né? Pegou lá as cores da logomarca e aplicou. A gente tem que considerar que também esse espaço ele deve ser um espaço de curta duração, né? A gente tem muita cor e aí ele termina incomodando. Então, é uma área de relaxamento e aí ele traz esse colorido em função. A área que a gente precisa trabalhar de verdade talvez não tenha essa cromaticidade toda, tá? Em projetos comerciais se pensa dessa maneira, né? Se pensa. É um pouco diferente de fazer projetos residenciais, né? Os residenciais a gente pode mais. Os comerciais a gente tem que se preocupar com a identidade da marca, tem que se preocupar com a função que vai ser desenvolvida dentro daquele espaço. Para quem não conhece, estou apresentando aí, é a piscina do Sesc 24 de Maio que foi inaugurada este ano que fica no centro da cidade pertinho do Teatro Municipal na rua tão típica e tradicional 24 de Maio e foi levantado ali um prédio num antigo local de loja muito respeitada que foi muito forte como loja de departamento que era a Mesbla. E lá no topo, depois de quase 10 anos de construção tem uma piscina desta maneira e ao fundo todos os edifícios ao redor do centro da cidade que para quem mora em São Paulo a gente fala o centro antigo lá do fundo o prédio também do Banespa despontando dessa maneira. Mas para mostrar o seguinte a luz olha no topo de um edifício é a final da tarde eu fiz essa foto e ela chegando ali refletindo na piscina refletindo também nos aspectos que estão ao redor que são os equipamentos de segurança aquela torre do meio e cromatismo também. É uma obra do Paulo Mendes da Rocha e o Paulo Mendes da Rocha ele é mais brutalista então ele traz muito síntese mas o trabalho dele é neutro mas se a gente olhar para o entorno a gente vê todo o colorido da cidade de São Paulo então ele cria na verdade recortes muito lindos passeando pelo Sesc a próxima foto vai mostrar mais isso que você está ressaltando olha o concreto as colunas é a cromática quando a gente cria o acromatismo a gente não pode esquecer que o próprio cliente que usa o espaço ele traz a cor então traz a cor na roupa no sapato no brinquedo que carrega então é uma ideia também que me agrada muito esse acromatismo quando a gente traz a outra cor na roupa do visitante vamos passear vamos passear agora um pouco no verde temos muitas imagens aqui também para fazer isso cotidiano da onde tirar tanto correlato repertório e aplicar tudo isso no seu projeto no seu desenho no seu dia a dia isso é uma imagem aérea da cidade projetada em Brasília e esse jardim foi feito por Buller Max desenhista artista plástico e o nosso grande nome com exposição do mundo todo como o paisagista realmente da década e deixa muitas referências essas cores predominantes inclusive no nosso verde temos uma escala ali de verdes tem verde para todos os tipos ali e gostos e tem esse contraste que é o que você falou com também ali com todo o trabalho de o paisagismo trabalhando também com formas né isso o Buller Max ele é uma referência no uso da cor né então ele é sempre foi sempre um profissional que usou muita cor que abusou muito então ele experimentava ele testava no paisagismo dele a gente percebe essa tentativa de trazer a cor o que é importante citar com relação ao paisagismo é que a paisagem muda né então tem um momento que eu uso a cor tem outro momento que talvez as copas estejam cheias de folha e você esconde essa cor mas é uma paisagem mutante né e ele terminava planejando essa paisagem de modo que usasse a cor que tivesse contraste que aparecesse que num período eu tivesse uma característica e no outro eu tivesse uma outra olha só que bonito parece um quadro né é isso mesmo e isso faz tão bem para os olhos mas no paisagismo a gente precisa usar mais cor né a gente percebe que tem uma tendência tudo muito verdinho nada de de do colorido mas já dá para também dentro dos interiores trabalhar com pequenas intervenções né dentro do paisagismo que vai desde o painel né verde a também toda uma área né você trabalhar ali com uma horta que está muito né nesse momento as pessoas querem muito ficar em casa cozinhar fazer do espaço da cozinha né voltar a ter essa convivência né que hoje a gente dá o nome de gourmet mas é a convivência de conversas ao redor da mesa conversas aonde realmente tem o que atrai que é uma boa alimentação e todo mundo ali ajudando então isso também está trazendo muito resgate de ter tudo fácil e tudo pronto e com qualidade então aí se aparece muito a jardinagem e o paisagismo via as hortas dentro aí das cozinhas né sempre planejando olha que bacana infelizmente aqui é rápido né nosso encontro aí semanal já está dando aí a hora da gente fazer aí a conclusão queria que você deixasse seus contatos e uma mensagem aqui legal para a gente terminar muito aí para cima com essa harmonização e equilíbrio que as cores trazem tá Lu bom eu estou em São Paulo né e o meu contato é 964-444-0434 né eu faço consultoria projeto de design de interiores fala devagar de novo 964-444-0434 então eu dou consultoria para outros arquitetos com relação a esses assuntos da cor e eu desejo que as pessoas usem mais cor porque elas compreendam mais esse universo da cor e utilizem mais né eu também dou muito treinamento sobre esse assunto então quem tiver interesse em montar turma sobre o assunto a gente pode com certeza hein vamos divulgar por aqui sem problema e deixar sempre a agenda do Josivan aqui pelo Por Dentro da Mídia que faz todo o conteúdo do design e arquitetura muito obrigada pela visita obrigada obrigada pela audiência e mais uma vez hein a partir de agora é só lá checar baixar e assistir a qualquer momento o design e arquitetura até a próxima semana a próxima semana a próxima semana Legenda Adriana Zanotto